O aluno fez um cordão em mic-mag na posição vertical descendente. Foi aproximadamente 3 polegadas de comprimento, num tubo de 1 polegada de diâmetro. Agora ele vai posicionar a peça para fazer o próximo cordão. Ele está amarrando os cordões, fazendo eles em posições costuradas. Ele fez um já na diagonal e vai fazer outro na diagonal oposta. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Esse treinamento é muito bom. Veja! 3123 e 227 e 733. Juntos 4123 veículos. Um abraço.